Música Salve rapaziada, aqui é a Razuki com o Deizio Atari e os projetos de ferreiro do jogo Lego Senhor dos Anéis Vamos ver aqui o projeto de ferreiro que a gente deixou pra trás na fase Cavaleiro Negro E o que ele constrói? Do que se alimenta, como vive, tem que ir a gatica, vamos lá Vou cortar direto pro ponto exato onde a gente vai encontrar esse projeto de ferreiro Pro vídeo ficar bem dinâmico pra você Vamos que vá, bom Muito bem, nesse ponto da fase aqui que a gente vai encontrar o nosso projeto de ferreiro Vamos fazer o seguinte, vamos pegar o peixinho aqui normalmente, como se a gente fosse passar de fase Oxe, por que tá aparecendo o B aqui? Agora vai Vamos pescar aqui a lagosta Eu falei peixinho, eu acho que é uma lagosta nessa parte Beleza Vamos atirar ali no fogo normalmente, como se a gente tivesse Eita, muito longe Como se a gente fosse passar de fase Só que a gente avançar agora pra direita, a gente vai adentrar essa cachoeira aí Ó, a gente vem pra cá, quebra essas tábuas A gente vai ter acesso aqui a uma gruta muito louca Vamos pegar o personagem do Sam E vamos puxar aqui Certo? E tá lá o nosso projeto de ferreiro Beleza? Vamos sair para a Terra-média Mas tá bom Cadê, cadê o ferreiro? Aqui Nesse lugar é o ferreiro Vamos entrar aqui E aí a gente escolhe o projeto aqui na partilheira No caso aqui eu vou fazer o projeto da corneta de mitril Vou escolher Ela vai me custar Um, dois, três Três blocos de mitril Agora só sobraram dois, hein E o ferreiro vai fazer ali pra mim Pula Legal Tá aí Vamos ver, vamos ver pra que que ela serve Agora ela tá ali adicionada aos nossos tesouros Pra gente usar é bem simples, né É só segurar aqui o botão das armas A gente vem em tesouro e vamos encontrar aqui a corneta Corneta de mitril Aqui Olha, ela toca um jazz aí Mas e aí? Ela assusta os inimigos? O que que ela faz? Será que é só pra... Será que o pessoal dança se eu tocar ela aqui? Moço, deixa eu tocar uma música pro senhor Ó, dançou Ah Da hora Agora eu sou o Kennedy da parada Que massa Tá aí Corneta de mitril Sumiu Vou pegar ela aqui de novo A corneta de mitril Pra você aí Transformar a sua aventura Numa grande festa Vamos botar mais uma galera pra dançar Ah, isso é muito legal Ó, tão fazendo coreografia agora Muito bem Já me despedi de vocês Muito obrigado aos inscritos Se você ainda não é inscrito Conheça o Deus do Atari Já falei tudo isso Fica ligeiro no próximo vídeo Que venha seguir mostrando cada detalhe Do seu jogo Lego favorito Aqui no Deus do Atari Valeu rapaziada Até o próximo vídeo Tchau, tchau